Olá, eu sou o Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Hoje eu te apresento uma poderosa oração ao Arcanjo Uriel, para pedir para você ficar rico no ano que está chegando. Este é um poderoso ritual para você pedir que o Arcanjo Uriel, que é o Arcanjo da Prosperidade, te visite. A oração a este Arcanjo fará com que a bênção do dinheiro chegue para sua casa. Nem precisa dizer que você deve fazer este ritual com fé, e seguindo o passo a passo que eu explico aqui. Antes de eu falar do passo a passo, por favor, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. Você deve fazer esta oração por sete noites seguidas e repetir a oração sete vezes. O sete é o número divino, que simboliza Deus. É através do poder do sete que você vai chamar o Arcanjo Uriel para a sua casa. Faça esta oração antes de dormir. Se quiser ampliar ainda mais o poder do ritual, segure uma nota de dinheiro no maior valor que você tiver em casa. Segure uma nota de cinquenta reais, ou de cem reais, ou de duzentos reais. Segure a nota de dinheiro com a mão direita. Em seguida, fale com fé esta oração sete vezes. Senhor Deus Todo-Poderoso, em suas mãos, eu entrego esta oração pelo dinheiro. Eu te peço que me envie o poder da abundância nesta noite. Eu peço, Deus, que permita que o seu servo e amoroso Arcanjo Uriel entre na minha vida. Venha, Arcanjo Uriel, e traga provisões de dinheiro e prosperidade. Venha, Arcanjo Uriel, e me abençoe com sucesso e sabedoria. Venha, Arcanjo Uriel, e me entregue riqueza e bem-estar. Que enquanto eu durma, uma chuva de luz abundante inunde esta casa com a solução inesperada. Paz em meu coração. Paz no mundo. Gratidão ao Pai pela permissão concedida. Venha, Uriel, e faça de mim um instrumento de sua energia de fartura. Amém, que assim seja feito. Depois de repetir a oração, coloque a nota de dinheiro debaixo do seu travesseiro. E deixe que Uriel te entregue o que você pediu. Se você gostou da técnica que eu ensinei hoje, então clique no like para me ajudar com a divulgação. Se você quer continuar a aprender rituais e simpatias simples, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida.